Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View. E hoje eu estou na Toyota para mostrar para vocês a exclusividade da marca. Olha isso! GR Corolla 2024, um carro com DNA 100% esportivo. E essa aqui é uma das 99 unidades que chegaram ao Brasil. Lembrando que essa unidade aqui na cor preta é a versão de entrada do modelo, que custa R$ 416.990. Meus amigos, esse carro é muito bonito, impressiona bastante. Tanto no quesito design, performance, vou mostrar todos os detalhes para vocês. E quero que você responda, é melhor do que o Civic Type R? Comenta aqui embaixo. Começando pela frente, o design com certeza chama a atenção. Principalmente porque ele é diferente do Corolla Sedan, né? Então você tem aqui uma pegada exclusiva também nesse quesito. Destaco para vocês o conjunto óptico, bem mais fininho, com uma pegada mais agressiva. Iluminação full LED com projetor. E esse DRL aqui, fazendo todo o contorno do desenho. Falando em desenho, ele se interliga com esta pequena grade, né? Trazendo aí o logo da marca. Já temos piloto automático adaptativo, assistente de faixa. LED também na parte inferior, nesse farol de neblina. Entrada de ar, logicamente, funcional. E essa grade bem grandona, pessoal, olha só que cara agressiva, bem nervosa, né? Toda em preto brilhante. A gente não consegue fazer uma diferenciação porque essa unidade está pintada de preto. E assinatura GR para você não esquecer. Aqui em cima também, ó, tudo funcional. Temos aí essa parte de resfriamento do motor, das rodas. Tudo para ajudar na performance desse modelo. E aqui, olha esse desenho de roda, pessoal. Que coisa linda. Detalhe, rodas BBS forjadas, discos de freio ventilados, pinça de alumínio de 14 polegadas aqui na dianteira e 11.7 na traseira. Com esse vermelho dando um destaque muito legal, né? E esse desenho, sem dúvida, é uma coisa muito diferenciada. A medida 23540 Arur 18. Lembrando que o paralama dianteiro e o traseiro são 30 milímetros mais largos, né? E a gente percebe isso muito bem. A gente vê que é um carro com uma pegada bem robusta, bem agressiva. Mais um extrator de ar presente aqui com assinatura GR. Retrovisor na cor do carro com repetidor de seta. Ele não traz sensor de ponto cego, infelizmente. Mas tem aqui o sensor da chave presencial. Olha só que bacana. E esse detalhe, ó, GR4, fazendo referência aí à tração 4x4 integral desse modelo, que é bem baixinho, olha isso. Bem colado no chão, né? Essa versão de entrada não traz fibra de carbono aqui no teto. Antena estilo tubarão. Olha só essa elevação aqui, ó. Na carroceria, no aerofólio, que é bem grande com esse aplique aerodinâmico. E a roda traseira, lógico, também com freio a disco. Mostrando aí pra vocês, ó, assinatura GR aqui na pinça. E aqui na traseira, meus amigos, um detalhe um pouco curioso. Não temos sensor de estacionamento e também fica faltando câmera de ré. Mas, você repara aqui, ó, três saídas de escapamento. Esse para-choque muito agressivo. Logo da Toyota bem grandão com o nome GR Corolla. E essa lanterna dá um tchan a mais aí nessa parte de trás, né? Assim como lá na frente, trazendo iluminação em LED muito bonita. Break light integrado. E temos um espaço de porta-malas muito bom. Porém, por causa desse step gigante, você não consegue aproveitá-lo, né? São cerca de 450 litros. Os bancos são bipartidos. Tem esses espacinhos aqui, ó, na lateral pra você colocar pequenos objetos. Ganchinho aqui também. E luzinha presente desse lado. Aqui em cima, tudo coberto, trazendo acabamento em plástico com esse auxílio pra fazer o fechamento. E uma coisa muito importante pra comentar, pessoal. Temos aqui uma suspensão traseira Multilink com geometria aprimorada. A bitola desse carro ficou 60 milímetros mais larga lá na frente e 90 milímetros mais larga aqui na traseira. E você consegue perceber muito bem, né? Tudo isso pra ter um alto nível de desempenho nas curvas. Olha só que carroceria agressiva. Mostrando pra vocês um pouco de perfil. O sol tá atrapalhando, né? Temos 4,40 metros de comprimento. Desse lado aqui tá melhor. Ó, beleza. Agora sim. 1,85 de largura, 1,47 de altura, 2,64 de entre-eixos e altura do solo 12 centímetros. Detalhes internos do GR Corolla, começando pelo acabamento. Nessa parte de cima, material soft com a maçaneta em plástico. Nesse cinza diferente. Costura em vermelho, couro onde você encosta o braço. Preto brilhante, comando dos vidros elétricos, travamento na porta. E aqui o ajuste elétrico do retrovisor. Saída de som normal, material rígido, porta garrafas e porta-objetos. Não tem soleira, acho que merecia, né? É uma versão diferenciada. O tapete, porém, traz aqui o logo da divisão esportiva. Pedaleiras também exclusivas. Bacana. A gente encontra aqui ajuste da altura do faixo do farol. Comutação automática. E temos aqui dados também de odômetro. E esse banco, muito bonito, ele traz uma diferença. Quando a gente compara com o Corolla GR normal, entre aspas, podemos dizer assim que é essa parte aqui, ó. Que fica embaixo do apoio de cabeça. Você tem um desenho muito bacana, né? Que chama atenção. Costura em vermelho. Aqui forrado em couro, com essa parte central em alcântara. É bastante confortável. Abas pronunciadas. Lembrando que esse carro traz sete airbags. Ajustes manuais, inclinação e também a altura, juntamente com essa proteção plástica. Aqui você abre a tampa do combustível. Internamente, temos coisas diferentes também. Como esse volante, mais esportivo. Forrado em couro. Com configuração do painel e também volume. E toda a parte de segurança, como piloto automático adaptativo. E também assistente de faixa. AX de seta, com acendimento automático. E aqui, limpador dos para-brisas, com a função intermitente. O ajuste da coluna, você faz de forma manual. Tanto altura, como profundidade. Meu amigo, minha amiga, se liga nessa dica. Lá no site digitaldrive.com.br Você encontra o menu oportunidades. E lá, de acordo com a sua região, você consegue observar modelos de marcas específicas. São carros com chassis específicos. Com descontos de 10 mil, 20 mil. Podendo chegar até 50 mil reais. Isso mesmo. Você entra no site, faz o seu cadastro. Coloca a sua região. Escolhe o carro que você quer. E você vai ter uma lista ampla demais. Com vários modelos com condições diferenciadas. Não perca tempo. Acesse agora digitaldrive.com.br GR Corolla em funcionamento, conferindo o painel digital de 12.3 polegadas. É praticamente o mesmo do Corolla normal, porém aqui com essa identidade esportiva exclusiva. Ficou faltando comentar com vocês esse botãozinho aqui, IMT, que aciona a função de ponta-taco. Deixa eu aproximar um pouco para a gente poder ver melhor aqui tudo que esse painel traz. No centro, RPM e também a velocidade. E quando você vai colocando para o lado, ele vai trocando aqui as funções desses medidores no canto direito e também no canto esquerdo. E quando você pressiona o OK, você consegue trocar praticamente tudo que aparece aqui. Indicadores de motor, como pressão do óleo, temperatura. Aqui tudo referente à tração desse esportivo. Trip B, Trip A. Além também de distância de viagem, modo do ACC, média de consumo, além da força G e pressão do turbo. Painel extremamente completo. Do outro lado, a mesma coisa. E aqui no centro, você observa a mensagem, alguma coisa de erro, o modo do ACC novamente. E quando você pressiona o OK nesta parte de configuração, ele vai abrir aqui ajuste de relógio, brilho do painel, auxílio de faixa, alerta de colisão, configuração do veículo e também configuração desse medidor. Idioma, unidades, tipo do medidor. Olha só que legal, pessoal. Você consegue mudar ele de acordo com os modos de condução e tem esse outro estilo também, com uma pegada mais esportiva. Indicador Heavy, o que seria isso? Deixa eu mostrar aqui. Você vai delimitar uma numeração aqui de RPM para você ter um parâmetro de troca de marcha. Coloquei ali 4.500, daqui a pouco vocês vão ver como é que fica. Economia de combustível, itens trip A, trip B e configuração padrão. E basicamente é tudo isso. Então, como eu disse, coloquei lá 4.500 e ficou essa marcação aqui em amarelo. Bacana, né? Você tem aí um parâmetro para fazer essa troca de marcha, beleza? Tem outras coisas aqui no painel que já já eu vou mostrar. Multimídia, meus amigos, uma tela de 7 polegadas aqui para o Brasil. O modelo global traz 8 polegadas e aqui no nosso país, Apple CarPlay e Android Auto somente por fio, infelizmente. Traz esses comandos touch aqui de home, comando por voz e aqui a parte de volume. E tem essa tomadinha USB escondidinha aqui, normal e tipo C. A tela inicial é essa que vocês estão vendo com a função do rádio, AM, FM, com algumas configurações também e memória. Mais ao lado, a função da música, caso você queira ouvir um pendrive, conectividade com seu smartphone e aplicativos liberando Apple CarPlay e Android Auto. E esse botãozinho aqui no centro abre vários ícones, como função de Bluetooth, rádio, Apple CarPlay, Android Auto, USB, fone, foto, bacana, navegador, Miracast, espelhamento e aqui configurações. Olha quanta coisa, pessoal, apesar dessa mídia trazer uma tela pequena, ela é bem completa, né? Temos aqui papel de parede, cor do tema, deixa eu colocar esse aqui com uma pegada mais verde. Além disso, configuração de RGB de LED, animação do veículo, transição de tela, dados do áudio, amplificador, grave, agudo, som ambiente, menu exibir com brilho, contraste, Bluetooth e aqui Wi-Fi integrado. O que você achou dessa multimídia? É simples para o preço do carro e para a proposta do carro? Comenta aqui embaixo e aqui atrás uma coisa polêmica que eu acho que muita gente não vai gostar, né? Essa espécie de tubo, mas enfim, eu acho que isso não faz muita diferença. O ar-condicionado digital de duas zonas, também o mesmo do Corolla normal. Intensidade do vento, aliás, aqui a temperatura, né? E aqui sim, aqui é a intensidade do vento, temperatura da zona 2 com a função SYNC e demais funções de recirculação e desembaçador. Botão de ignição, start-stop, essa versão não tem carregador de celular por indução, tem esse espaço aqui, ó, bem generoso. Forração em couro, costura em vermelho e essa maravilha aqui, ó, câmbio manual de 6 velocidades. Está refletindo um pouquinho, mas tem aqui, ó, o número 6. E como vocês viram lá atrás, esse carro não traz a câmera de ré, pessoal. Então, ó, não aparece nada nem na mídia, nem aqui no painel, porque também não tem sensor de estacionamento, infelizmente. Manoplinha dos modos de condução, deixa eu aproximar pra gente poder ver melhor. Ele traz aqui, ó, o modo eco, o modo normal e o modo esporte, bacana demais. Além do controle de tração e estabilidade. Essa manopla forrada em couro com esse comando aqui, ó, responsável pela tração. Então, você tem essa possibilidade aqui, ó, da tração 60-40 e também a tração 30-70. Então, você tem um controle bem legal nesse quesito, nesse esportivo. Dois porta-copos, freio de estacionamento normalzinho, até que bem grande, parrudo. E mais forção em couro, tem esse pequeno espaço de porta-objetos, tomadinha USB e uma tomada 12 volts. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Retrovisor não parece ser eletrocrômico, exatamente, galera. É um retrovisor normal. Aqui luzinha em LED da cabine e o alarme volumétrico. Ficou faltando o teto solar, né? Infelizmente, acho que merecia PQP para todo mundo, inclusive para o motorista, para sol, com espelho e iluminação. Desse lado, a mesma coisa. E o porta-luvas tem o tamanho bom também, porém, não tô vendo luzinha aqui, beleza? O acabamento é excelente, material macio ao toque, em couro, em toda essa parte aqui. Menos aqui, né? Nesta parte frontal também, show de bola. Tudo soft touch. E aqui seria uma tomadinha USB, conforme a gente tem lá no Corolla normal, mas ficou faltando, beleza? Vamos dar um confere lá na parte de trás. Detalhes traseiros do GR Corolla. O acabamento difere um pouquinho quando a gente compara lá na frente, ó. Material rígido, perde aquele soft, mas o couro se mantém onde você encosta o braço. Uma saneta em plástico, comando no vidro. Esse espaço aí para você colocar uma garrafinha, saída de som. Os bancos também, seguindo o padrão lá da frente, com apoio de cabeça para todo mundo. O cinto, se fosse vermelho, eu acho que ia ficar mais top, né? Mas isso aí você consegue personalizar depois. Forrado em alcântara no centro e na lateral, o couro traz esse apoio de braço aqui, ó. Também com dois porta-copos, beleza? E o Isofix. E vamos entrar. Para ver, questão de espaço interno. É um carro muito baixinho, pessoal. Típico de esportivo, né? O banco está praticamente ajustado para mim. Está só um pouquinho mais para trás. E sobra aí mais de uma mão, beleza? O espaço para o pé é interessante, razoável, né? Melhor dizendo. Tem aqui porta-revista, desse lado também. E ele não traz apoio de braço, né? Conforme vocês estão vendo aqui. Nem também saída de ar. Tomadinha 12 volts, conforme eu tinha dito antes. O túnel central é um pouquinho elevado. Atrapalha um pouco uma terceira pessoa que vem sentar aqui no centro, beleza? Luzinha em LED aqui no meio. PQP retrátil com ganchinho. Ajuste do cinto. Você consegue fazer. E agora, falando sobre altura de cabeça, galera. Caraca, está um pouco complicado aqui, hein? E olha que eu sou baixo. 1,72m. Sobrando, deixa eu ver. Três dedos, tá? Esse banco, eu gostei. Por quê? Ele não tem aquela pegada esportivona, conforme a gente vê lá no Civic Type R. É um banco normal, mas ele abraça muito bem. E é bastante confortável, tá? Realmente, eu me sinto aqui muito bem. PQP retrátil, né? Com esse ganchinho aqui, ele está quase que perto da cabeça. Falando em cabeça, é assim que eu fico, nessa posição, para vocês verem, tá? Legal, cara. Só que eu achei aqui um pouquinho apertado para você trazer três pessoas. Beleza? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Vamos ver agora a melhor parte, que é a motorização. O GR Corolla vem equipado com motor 1.6 turbo, três cilindros, com injeção direta de combustível. É o mesmo usado no GR Ares, porém com aprimoramentos. São 304 cavalos, 37,7 kg de torque. Um detalhe curioso, ele tem mais cavalos que o Civic Type R, né? Que traz 297 e 42,8 kg de torque. Com esse câmbio manual de 6 de velocidade, o 0 a 100 fica em 4,9 segundos. Também melhor do que o do Civic, que faz na faixa de 5,4. Velocidade máxima, 229 km por hora. Lembrando, tração integral adaptativa GR Ford, que foi desenvolvida juntamente com o time de rali da Toyota. Então, meus amigos, não é qualquer carro, né? Logicamente, você consegue perceber, analisando aí todo esse design, todo esse conjunto. E ele pesa 1.485 kg. No quesito acabamento, traz essa capa aqui, ó, muito bonita. Com essa pintura em vermelho, nome turbo, logo GR. Não tem manta acústica, pra mim, é até melhor, porque a gente consegue ouvir melhor esse conjunto trabalhando. Ficou faltando aqui, ó, a haste pantográfica. Deixa eu ver se tem dados de consumo, tá lá do outro lado. Vamos olhar a plaquinha do Inmetro. Olha só a volta que eu dei. Mas, enfim. Na gasolina, somente 8.7 na cidade. Na estrada, 11.1 km por litro. Até que é um número muito bom, né? A Toyota fez mágica aqui. Motor 1.6, três cilindros. É de impressionar. E temos muita coisa pra comentar com vocês sobre tudo que esse carro traz de aprimoramento. Vamos lá. Bomba de combustível de injeção direta foi recalibrada, né? Proporcionando maior eficiência e desempenho ao sistema de alimentação. Os pistões foram redesenhados para suportar maiores esforços, garantindo uma operação mais confiável e durável desse motor. Os coxins também do motor e da transmissão foram projetados com maior rigidez. E essa plataforma global TNGA foi construída com reforços estruturais exclusivos para este modelo. Que, como eu disse, impressiona, né? Realmente bem interessante. Mais informações na descrição. E aí E assim que fica, fica toda a iluminação do GR Corolla 2024, como eu disse, iluminação Full LED. Me perdoem, galera, está um pouquinho escuro aqui, porque a gente está contra o sol, mas espero que vocês consigam ver. Essa grande barra aqui, funcionando como DRL e também a luz de seta. No projetor fica a iluminação alta e baixa, e farol ciliar de neblina, presente também aqui no para-choque. Repetidor de seta no retrovisor. E aproveitando para mostrar para vocês aqui, que só temos um ajuste de inclinação para esse banco do passageiro, beleza? E aqui atrás, um desenho bem parecido com o farol. Essa grande luz aqui de posição, a seta no cantinho, e aqui do outro lado fica a iluminação de ré. Que carro bonito, cara! A Toyota mandou bem, hein? No quesito itens de segurança, a gente consegue imaginar que é um carro extremamente completo, trazendo o sistema Toyota Safety Sense de terceira geração. Ou seja, ele também foi aprimorado. Vocês já viram que ele traz piloto automático adaptativo, além também do sistema de pré-colisão, com detecção de pedestre, motos e ciclista, assistente de faixa e de sinalização, alerta de tráfego cruzado traseiro também, certo? Agora sim, mostrando aí o DRL. Farol lindão, hein? E é isso, pessoal! O que vocês acham desse carro? Tem mais uma coisinha que ele não traz, que é o Red Up Display, quando a gente compara com a versão top de linha, que é cerca de R$ 50 mil mais cara do que essa aqui. Você acha que compensa essa diferença para você ter o teto em fibra de carbono, Red Up Display e o carregador de celular por indução? Comenta aqui embaixo. Meus amigos, o vídeo de hoje foi esse, GR Corolla, exclusivo aqui no Rio de Janeiro. Tá um pouquinho escuro, não sei se deu pra ver muito legal, mas se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal, esse carro merece o seu like, hein? E comenta, vale a pena? É melhor do que o Civic Type R? Um grande abraço e até a próxima!